Olá a todos, eu sou Naílce Machado, regente do Coral Municipal de Santos e estou aqui para mais um vídeo da série Falando em Coro, um vídeo onde eu convido pessoas do mundo coral e da área da música, do canto, para conversar um pouquinho sobre canto coral. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Cláudia Rodrigues, grande amiga e também parceira de trabalho e gostaria, Cláudia, de agradecer você estar aqui conosco hoje, ter aceito o convite e queria que você falasse um pouco sobre o início da sua vivência com música, sua vida profissional. Ana, eu que agradeço aqui o seu convite e estou muito feliz de estar aqui, né, e a nossa parceria que tem se estreitado ainda mais nesse tempo de quarentena, né, então, muito feliz. Então, assim, também uma certa história com música que começa na família, né, a minha mãe era pianista, grande pianista, tocava de ouvidos, tocava popular, tocava partitura, enfim, aquela musica completa, tocava cor violenta, e ela vinha de uma família de músicos, o pai dela e os sete irmãos todos eram músicos, cada um tocava um instrumento, até a banda União, uma família gaúcha, e de vez em quando eu estou pensando como deveria ser legal e a minha mãe, então, se formou em música, foi para o Rio de Janeiro, conheceu o meu pai, veio morar em Santos, mas ela, como professora de música, não teve a sabedoria de não dar aula de piano, nem para mim, nem para minha irmã, nem para minha irmã, nem para o meu irmão. Não, tem que ter alguém de fora. E aí eu comecei a aprender com 5, 6 anos com a minha professora de inglês, na época uma amiga, e começou a me dar algumas noções de música junto com a aula de inglês, e depois eu fui desenvolvendo essa vontade de tocar piano, e eu acabei sendo a primeira aluna do Almeida Prado. Anos depois eu encontrei com ele, e depois eu sempre falei, nossa, você foi a minha primeira aluna, eu nem sabia na época que eu era a primeira aluna, eles tinham uns 18 anos. E estava começando a se informar com a turma do Gilberto Mendes, com a música contemporânea, etc. Então foi uma experiência super rica, eu até hoje tenho os livros todos, muitos eram dele, ele deu para mim, aprendi muito barcox com ele, então eu falo que foi que ele me abriu os ouvidos para muito novo. E ele foi importante porque ele teve uma paciência enorme, porque chegou em determinado momento que eu não queria mais aprender piano, porque eu assistia muitos concertos presenciais aqui em Santos, naquela época tinha muitos, no Colégio de São José, que era um auditório maravilhoso, tinha concursos de piano no prédio da tribuna, e eu assistia tudo isso junto à minha mãe, e a minha mãe dizia, olha, o pessoal toca maravilhosamente porque eles estudam oito horas. E aí quando o Dan Antônio conseguiu dizer assim, ah, então você vai ter um sítio das minhas músicas, eu falava, hum, oito horas eu estou dizendo, não quero não. E tinha muitas outras coisas interessantes na vida para fazer, eu adorava a música, mas não conseguia me ver nesse papel de tentar lá fechada oito horas para o campo. Então aí eu não queria mais aprender, e ele, durante meses, ele me deu só a história da música, a construção de instrumentos, e eu resoltei esse tempo que eu queria, né, acabei parando. Acabei parando de estudar em si, mas continuei tocando a vida toda, tenho meus livros do que é hoje, até que eu fui fazer interplanar nos Estados Unidos, em 20 anos, lá em Nebraska, 20 graus abaixo de zero, e o que tinha para fazer à tarde, depois da escola? A escola era de manhã, né, às 7 da manhã, mas à tarde tinha o coral. E aí eu entrei no coral e falei, ah, me apaixonei, me apaixonei. Como quem é coralista é viciado, né, Nath? Com certeza. Eu fiquei aqui, uau, até hoje eu lembro, a primeira música que eu aprendi lá foi, lembro e esqueci agora, mas tudo bem. E eu voltei para o Brasil e não entrei no coral, porque eu achei que foi estudar em coral quem fazia parte da entidade que estava pronta. na universidade, na escola, tudo bem. E aí, quando eu já estava casada com um filho, que tinha, meu filho já tinha 6 ou 7 anos, eu descobri perto de casa o núcleo do coral municipal de Gonzaga, e eu falei, opa, vamos lá. E aí, entrei, e daqui a pouco eu estava passando pastura limpa, porque aquelas xerobes estavam muito velhas, e daqui a pouco eu estava passando voz, e aí aquele livro, eu também cheguei, achei, achei que eu queria, né, a minha vida, tudo que eu aprendi na vida, comecei a fazer sentido na sua aula. Era assim, eu sabia línguas, mas não para ser uma tradutora, eu sabia uma série de coisas do corpo, mas eu não era uma fisioterapeuta, enfim, eu não era a pianista, mas tudo isso junto, a coral fazer sentido que eu achei. Achei. E aí eu fui fazer regência em São Paulo, na ULM, na MS São Joginho, mas aí assim, trabalhando 8 horas por dia, com o filho, eu tirava um dia da semana, se me permitiam, eu ia para São Paulo, Brasil curso, não deve acessentar muito tempo, mas deu para ter uma noção, e o resto é de curiosidade. Eu tenho uma amiga em Fortaleza, que ela disse assim, eu não sou regente do coral, eu sou animadora agora. É um pouco como eu me fiz. Para mim, sempre foi muito importante colocar as pessoas que eu cantava, porque desde esse início, com a Mayde, eu percebi que o coral era muito mais que isso. Era um exercício de convivência. Um exercício de convivência, de democracia, não é? De cidadania. De responsabilidade social, porque assim, eu falo, no coral você tem que saber que em determinado momento a sua voz não é para sobressair. Sim. É para você fazer fundo, mas tem horas que você tem que tomar a frente. Sim. Quando o seu naipe tem a voz principal, você tem que ter feito de colocar mais louco. É um exercício de convivência, de coletividade, como viver em coletividade. E aí a gente chega atualmente nessa situação com a pandemia, em que a atividade que é essencialmente coletiva, não pode ser feita presencialmente. Então vai ter que passar a ser feita com distanciamento social. Como que está sendo isso? Num primeiro momento, assim, no dia 15 de março, eu decidi não sair mais de casa, cancelei todos os ensaios, e dois, três dias depois, aquilo caiu como uma bomba em mim, dentro de mim, de que a gente não ia voltar tão pouco. Como de fato, nenhum de nós tem essa ideia de quando vai voltar. Então, o que a gente pode fazer, usando a velha expressão, que limonada a gente pode fazer com esse limão. Então ficou claro que a gente teria que trabalhar num nível individual, mas isso também ficou muito rico, porque eu falei, bom, musicalmente, em termos de educação musical, a gente vai sair muito melhor do outro lado. Cada um vai ter que aprender. E aí, surpreendentemente, pra mim e pra muitos regentes, que a gente tem conversado até muito mais agora do que antes, não é? Sim. Toda semana a gente tem lives com gente daqui da Alemanha, dos Estados Unidos. Partilhado, a gente tem partilhado muito mais. Muito. E pra surpresa de todos nós, que sabíamos da importância do campo coral, a gente não tinha a dimensão dessa ideia. Assim, eu tenho tido surpresas maravilhosas toda semana, a gente tá vendo o quanto o coral é central na vida dessas pessoas. Sim. Algumas pessoas tiveram problemas, não conseguem lidar com tecnologia e saíram um pouco, mas outras estão chegando. E as que ficaram, elas caem mil vezes do zoom, e elas voltam mil vezes, e elas estão dizendo assim, eu espero pela terça-feira, não espero mais pelo domingo, pelo final de semana, eu espero pela terça-feira. Eu ponho roupa de missa, faço uma maquiagem pra encontrar você. É, já ouvi isso também. Saio do jornal, paro de ver notícias ruins, quando a carga tá ficando muito pesada, pego meu material do coral e vou estudar, vou gravar meus áudios, ou então é o dia da semana que eu passo uma maquiagem e coloco brincos, passo batom pra encontrar meus amigos. O seu brinco é que passa até perfume. O seu brinco é que passa até perfume. Então é um momento de muito aprendizado pra nós, né, regentes, como trabalhar dessa forma, e como ver que a nossa função é muito além do que simplesmente a regência, né. A educação musical é muito mais ampla do que isso, o canto coral é um instrumento de educação musical fortíssimo, e por mais que nós estejamos, cada um na sua casa, as pessoas estão podendo aprender coisas novas, aprendendo a usar tecnologia, aprendendo a ouvir os outros, porque agora a gente tem que se ouvir muitas vezes individualmente, cada um esperar a sua vez, cada um ouvir todo mundo por vez, enfim, um aprendizado novo que a gente está tendo aí. Como regente, a gente está conhecendo mais cada um dos nossos cantores, a gente tem tido surpresas maravilhosas, gente que tinha vergonha de cantar na frente de Deus, estava gravando o áudio na capela e mandando, e todo mundo afimadinho, sabe? coros grandes, com mais de um coro, normalmente a gente trabalha com mais de um coro, muitas vezes a gente não consegue decorar o nome de todos, pelo menos os mais novos, e agora a gente está ali na frente no computador, olhando o rosto de cada um e o nome da pessoa está ali junto, então a gente está aprendendo a conhecer individualmente cada pessoa, por mais que a pessoa não fale de si, um pouco do que ela é, o seu humor, o seu modo de ser, a gente consegue pescar isso bastante através, quando se expressa individualmente numa tela no computador, então é muito frio, mas ao mesmo tempo tem todo o outro lado da realidade virtual que a gente muitas vezes vê no cinema, vê em tantas coisas, a gente consegue ver aqui também, que a gente consegue perceber muitas coisas atrás da tela, então Claudinha, eu quero agradecer a sua participação, a gente deve voltar para conversar mais vezes, e esse canal é um canal para a gente falar a respeito do canto, a respeito do canto coral, então agradeço imensamente a sua vinda aqui, em breve a gente faz um outro papo, e eu quero que você termine aí a nossa conversa com a sua última intervenção. Eu queria dizer para o pessoal que sempre pensam em cantar em coral, que talvez seja essa a hora de entrar, mesmo que não seja presencialmente, aí quando a gente se encontrar, sabe lá quando, vai ser um novo aprendizado, mas está todo mundo aberto para isso, todo mundo quer compartilhar essa experiência coral, dizer para as pessoas, vem que é muito legal. É isso aí, é isso aí. Então, finalizamos mais um falando em coro, e que nós fiquemos mesmo longe cantando, sempre juntos, com as vozes juntos, mas cantando em casa. Fique em casa, e até a próxima. Ninguém solta a voz de ninguém. Isso, ninguém solta a voz de ninguém. Até a próxima. Obrigada.